Olá queridos e queridas mais um vídeo aqui com uma receitinha no canal desta vez uma batata rústica caseira que a melhor que eu já comi é muito fácil é prática e são apenas poucos ingredientes e vale a pena fazer aí na sua casa eu usei como medida uma batata de média a grande por pessoa porque dá em média aí uns oito palitinhos por batata e para mim era o suficiente aqui em casa somos três deu e até sobrou um pouquinho então na sua casa você pode fazer o cálculo aí mais ou menos neste sentido lavar bem a batata já que a gente usa batata com casca e cada parte da batata cada metade da batata daí uns quatro palitinhos deste aí que eu estou mostrando no vídeo para vocês o que é importante é lavar bem a batata porque a gente vai usar com casca e secar também esta receita eu vi em um outro canal eu vou botar aqui embaixo na descrição do vídeo o link deste canal para dar o crédito né eu vim na semana passada e na semana passada mesmo já fiz aqui em casa como a galera amou essa batata eu decidi então fazer novamente e gravar este vídeo aqui para vocês e eu tenho certeza que vocês vão gostar gostar muito eu coloquei toda a batata que eu piquei dentro de um bol vocês podem colocar dentro de uma bacia ou até misturar mesmo é dentro da própria forma que vocês forem assar eu prefiro fazer no bol porque aí o bom é maior e dá para depois misturar bastante porque nós vamos colocar muitas coisinhas gostosas muitos temperinhos gostosos e depois para misturar a gente precisa de espaço para manusear estou mostrando aí para vocês que neste potinho tem um lado com sal o sal é a gosto mas aí não economiza muito do sal eu sei que sal faz mal à saúde né mas neste caso específico batata pede sal pelo menos na minha opinião e aí você pode colocar uma quantidade mais generosa coloque também orégano orégano eu acho que é algo que combina muito com batata tem gente que usa mesmo só nas massas só na pizza mas eu gosto muito de orégano e agora estou mostrando para vocês em um outro potinho que tem é pimenta do reino eu coloquei também uma quantidade também generosa de pimenta porque eu gosto de um saborzinho mais picante mas vocês podem colocar a quantidade que vocês acharem que é mais adequado inclusive eu coloquei também um pouquinho de páprica que páprica também dá uma pegadinha boa estou regando bem generosamente com o azeite o azeite extra virgem que no momento aí no vídeo estou usando da marca serrata mas eu costumo usar o andorinha excepcionalmente esse mês o serrata estava com uma promoção muito boa no mercado eu acabei comprando serrata e ó tá tranquilo tenho usado bem em todos os pratos e não senti com muita diferença agora estou misturando bem é importante misturar bem para que o temperinho pegue igualmente em todas as batatas arrume aí na forma ou no tabuleiro que você for usar para assar não se esqueça de colocar a parte da casca da batata para baixo ela tem que ficar no fundo da forma para que ela fique bem assadinha e regue também generosamente com parmesão ralado eu estou usando aí no vídeo o da marca vigor eu sempre uso vigor mas vocês podem se vocês preferirem ralar o parmesão na hora que é chique né e vocês podem jogar generosamente aí se eu não me engano é um pacote de 50 gramas e eu usei a metade não se não se preocupe se o queijo ralado cair da batata ou ficar mais na forma não tem problema porque o queijinho ralado assado gente também é uma delícia delícia mesmo e depois disso é simples é só levar ao forno pré-aquecido a 200 graus deixar lá por um período de 40 minutos então a questão desta receita é é só mesmo o tempo você precisa ter um tempinho para fazer porque 40 minutos é um tempo assim bem razoável mas a receita é fácil é prática e é deliciosa inclusive estou postando hoje sábado eu costumo postar no domingo mas vai que você quer fazer já neste domingo então a receita já está aí e gente colocar no forno 40 minutinhos não esqueça de programar o seu celular o seu relógio para despertar porque se passar do tempo aí realmente pode ser que não fique boa e este tempo este prazo é um prazo perfeito é isto esta é a receita a receita de batata rústica mais gostosa caseira que eu já comi espero que vocês tenham gostado da receitinha também se vocês fizerem me marquem lá no instagram que é arroba para quem é chique façam esse favor digam se vocês gostaram ou voltem aqui neste vídeo comentem que vocês fizeram e gostaram também curtam compartilhem com os amigos inscrevam-se no no canal beijos e até o próximo vídeo